Achou o passe no Samuel, bola na frente pro Raul, cruzamento, olha o Marquinhos pro gol! Com o Sabará pro lado direito, fez o cruzamento, olha o toque contra! Devolveu pro Sabará, a chegada é boa, fez o cruzamento no segundo pau, toque do Wilson, a bola foi entrando! Ataque, bola com o Raul, olha a chance do Fortaleza no campo de ataque, já pisou na área, o Raul pedalou, lindo, drible, a batida, que golaço! Tem a base mais forte, Fortaleza 92% dos nossos telespectadores acham isso, cruzamento pra área no toque de cabeça!